A CIDADE NO BRASIL Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje todo dia Nasce um dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida é você Troca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira, hoje todo dia Minha guerreira, hoje todo dia Minha guerreira, hoje todo dia Inhuman, hoje todo dia Minha guerreira Nasce um dia tão lindo quanto você É a musa do meu viver Minha mãe, minha vida é você Troca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Nasce um dia tão lindo quanto você É a musa do meu viver Minha mãe, minha vida é você Troca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar, te abraçar Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Minha guitarra hoje toda Minha mãe, dona da minha year Minha mãe, dona da minha vida Poo, gravando meu borbol toцы Minha Authority Minha working sejam Minha terceira hoje para away Minha parece que estou Minha première Minhaining Nasce um dia tão lindo quanto você É a musa do meu viver